Queridinhas e queridinhas, deixa eu botar uma musiquinha, hoje o tema é cremes para o corpo, sabonete, óleos, enfim, vou fazer uma mistureba aqui pra vocês, começando pros cremes corporais, eu uso muito Victoria's Secret, por quê? É um creminho que não hidrata tanto, mas é cheiroso, e como a gente mora numa cidade quente, pelo menos eu, não precisa ser um creme muito grosso, porque no calor a pele tende a ser mais oleosa mesmo, então tem vários da Victoria's Secret que é baratinho lá fora, que eu sempre compro, esse daqui bronzeia, bronzeia, eu gosto de passar na perna, Ai, gente, é um cia, tão ouvindo? Sabonete líquido, também uso da Victoria's Secret, que é cheirosinho, ó, Ah, esse creme aqui é mais grosso, aí eu gosto de passar no pé, cotovelo, sabe? Também da Victoria's Secret. Esse eu amo, tem até o perfume dele, Dolce Cabana, Light & Blue, veio o creme, veio o sabonete líquido, esse daqui é do Givenchy, também veio o creme e sabonete líquido, Givenchy, que eu também tenho perfume, amo esse cheiro, um sabonete líquido, que eu gosto de levar na bolsa, vai que eu vá num lugar que não tenha sabonete, eu tenho mania de lavar a mão, da Victoria's Secret. Agora, esse fixador, pra penteado, eu que amo penteado, tô sempre de coque, rabo de cavalo, trança, eu amo, é muito bom, ele é vela, dá um acabamento mais natural, mas não é sempre que eu uso, não. Melhora a Distringente da Vida, da Neutradina, muito bom. Passo umas duas vezes por semana, mas que isso, resseca a pele, tá, gente? Porque tem álcool, mas limpa tudo. Removedor de maquiagem, principalmente da área dos olhos, muito bom, da L'Oreal. BB Cream, não, peraí, antes da surpresa tem BB Cream. BB Cream, que eu não vejo vantagem nenhuma, mas eu uso porque tem um fator de proteção, eu gosto de passar de manhã, tem fator de proteção, o VOVB, 21. Agora, a Surprise. Esse é pro boy, pro crush, pro namorado, pro noivo, pro marido, pro amante, quem sabe. Óleo de massagem da Victoria's Secret, gente, isso é tão cheiroso, que vocês não têm ideia, maravilhoso, da Victoria's Secret. Muito bom, muito delicioso e ainda hidrata a pele, né, gente? E esse óleo aqui não é bem de massagem, não, é um óleo iluminador. Deixa de pôr purpurininha na sua pele, fica lindo. É da Borrow Story. É uma loja que não tem aqui em Niterói, não, mas é uma franquia que eu gosto muito, que tem no Rio, tem em outras cidades do Brasil também. Só dá uma gluglada, gluglada, dá um Google aí, pra ver onde é a loja mais perto de você. Eu sei que tem no Rio Sul, tem no... na Barra Shopping, eu acho. É uma loja muito legal. Muitos produtos naturais, orgânicos, de beleza. Shampoo, condicionador, creme. Uma loja bem legal. Recomendo. Compartilha, curta esse vídeo, me ajuda a fazer um canal divertido pra vocês, tá? E a gente se vê na próxima. Obrigada, tá, queridinhos e queridinhas? Obrigada.